Olá pessoal, tá começando mais uma escolinha do algodão doce! Bom, vamos começar falando de alimentos. Finólio, por favor, Finólio. Vem cá, Finóliozinho. Cuide, Finólio. Parece que tá cagado. Tá no dano todo diferente. Toma, Finólio, por favor. Eu quero, eu tô doido pra lhe dar um 10, Finólio. Atenção, você sabe que os alimentos, né, trazem muitos benefícios para todos nós, para a saúde? Traz. Me diga aí um alimento que contenha fósforo. Essa é fácil. Diga. Todo mundo sabe. Diga. Até os fumantes sabem. Qual é? Fumante. É. É isqueiro, caixa de fósforo. É fósforo. É fósforo. Você me falou, você me perguntou sobre fósforo. Não, o peixe tem fósforo, Finólio. O peixe tem fósforo. O peixe tem fósforo? Tem. O peixe tem fósforo? Tem. Tem. Tem fósforo? Tem. Tem. E como ele não acende o fósforo de bastardo? Não, não precisa nem dizer a nota. Eu já sei. O que não vai ter que comer o peixe todo dia, meu belê? Finólio, Finólio. O peixe, ele é importante. Sabe por quê? Sim. Porque quem come muito peixe, o que acontece, Pepita? Fica inteligente, aumenta a inteligência. Entendeu? Ah, é? Pode ser feita. Ela sabe também a feita. Sabe, sabe. Não, não, não tem tempo para valer todo dia. Bom, atenção, John. John, por favor. Estou doido para dar uma nota 10, mas vocês não estão ajudando, pessoal. John, de onde se tira o leite da vaca? Na geladeira, mãe. O leite da vaca se tira o leite da vaca. Acertei, pessoal? É, claro que não. Não, não. Não é bem isso que eu ia falar, não, mas está certo, Pepita. Aliás, Pepita, me diga aí uma maneira legal de se conservar o leite de vaca. deixando dentro da vaca. É, é bom. Vai, 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 vai. Foi, 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 foi. Pepita, e o que eu faço agora? 60 e vai ganhar o zé, tá bom? Atenção, chubiruba. Petit, petit, meni, meni. Miná, miná. Eu sou o palhaço chubiruba. É um prazer. É bonito, né, bonito, pessoal? É lindo, é lindo. É, como é que fala? É um prazer quase inenarrável. Chubiruba, me diga aí, quatro alimentos, quatro alimentos que contêm leite, queijo, manteiga e duas vacas. Grande, grande, chubiruba. É, é, eu, eu cheguei em outro local em que você pode se encontrar leite. Aonde? Outra vaca. Gente, vocês têm que entender que vocês precisam estudar. Por exemplo, ó, uma coisa importante, parte importante das ciências naturais é o quê? A biologia. Exatamente, biologia. Biologia. A biologia é o estudo que se refere a todos os seres vivos. Os seres vivos. Isso. Exatamente. A biologia é dividida em três partes. Três, três partes. Botânica. Botânica. Zoologia. Zoologia. E? 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 Qual é a outra? E? É pra ele. Qual é a outra? Qual é a outra? Qual é? Eu? Eu não sei não. Anatomia. Aliás, alguém aqui sabe me dizer o que quer dizer anatomia? Ele sabe, ele sabe. Desculpa, professor, mas o senhor falou errado. Não, tá certo, anatomia. Não é, Ana, é o gato. Não. Gato? É. Como assim? É o gatomia. Oi? Repita? Oi? Me diga aí, o outro ossinho do corpo que não seja o martelo. Bigorna. Sai, babu. É. Porra, rapaz. Pra fora do colégio. Pra fora, bora. Não. Pra fora, bora. É muito borra. Como é que faz o levanteiro que tá dentro do ouvido? Tá certo. Você é ruim? É bigorna, sim. Tá certo. Bigorna dentro do ouvido. Nossa, tá dez pra ela. É. É bigorna, sim, barroca. Mas tem dez pra ela. Ai, meu Deus do céu. Bom, atenção. Deixa eu ver aqui Quem que eu vou chamar agora? O Léo Pizza Pizza, 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 pizza Pizza, pizza, pizza O que foi? O que foi, Léo? É, eu também estou Estou sentindo Pepita Quem? É o pessoal É O que foi o arroz? Acabei de falar É, foi eu É porque ontem sabe eu comi Ovo É, vai Não Eu comi o urro, por isso que esse cheiro está ruim Bom, tudo bem Léo Pizza, atenção Léo Pizza Um dos ingredientes Mais importantes da pizza É o É o É o É o É lá Um dos ingredientes Mais importante da pizza É o tomate De filhão Mas vocês sempre conhecem Antigamente O tomate de filhão era mais importante da pizza Sabe por quê? Porque ele era muito caro E lá no século XVI Foi que ele começou a se popularizar Da Europa O mais importante da pizza Nota 10 Nota 10 Pinta, 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 pinta Atenção, Pinório Esse bigode Esse bigode Pranchado Ele É muito Deligente Mas vai eu Já sabe Liga aí meu filho Eu fico nervoso quando o Finoli vem Será que ele pegou o texto? Ô Finoli Vou fazer bem explicadinho Tá Me explique o que é um movimento de rotação Rotação? É Lá no interior Eu e a família Nós costumamos comer buchada Aí Aí a gente pega a colher Aí vai comendo a buchada Aí Aí vamos comendo A família todinha Ele tá tentando lembrar Aí Aí nós vamos comendo Comendo Aí O agulho é claro Aí depois Aí Eu vou andando? Por que que eu vou andando já não? Não Aí começa aquele roi roi Na barriga Aí começa Rotação A rotação A rotação A rotação Não precisa Dizer nada Vamos Rotação 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 Vai levar um zero bem rotacionado Viu? Pessoal Ó pessoal de cá Tá vendo? Tem que estudar pessoal O pessoal aqui não tá estudando E se você não estudar O que acontece? Lá no céu Tá vendo? A gente volta no próximo programa Com mais uma escolinha Da algodãozão E aí